Bora voltar que ainda tem jogo Bora voltar que ainda tem jogo Família, bora voltar que ainda tem jogo Penzetes ansiosos Eita, olha o Lupe, olha o Lupe lá na Deixa eu desmutar aqui que o Lupe tá lá O Lupe tá lá Rapaziada, qual foi o palpite do Yodão? Só pra eu ter uma ideia Ele falou que a Vora que você ia ganhar, né? Pera aí Tava 1x0 pra Vora O Yodão falou que a Vora que você ia ganhar Acabou, acabou, acabou É 3x1 Pen É 3x1 Pen, é 3x1 Pen Aí a famosa Iozica, rapaz Quem não lembra do Guigo, coitado do Guigo Guigo 10x0, 12x1, 8x0 Quadra aqui o Guigo carregando todos os jogos Yodão veio no Baiana Lista Abre aspas O Guigo hoje é o melhor top lane do Brasil Fecha aspas Depois disso 0x4, 0x6, 1x8 Solado top Meu Deus do céu Não gosto nem de lembrar Não gosto nem de lembrar Poderia ser a Red jogando aqui a final agora Não foi por causa de quem? Iozica Iozica Bora dale rapaz, vou desmontar aqui pra conversar com a rapaz Alô, alô, alô Fala Baiano Ah tá, eu já dou o alô pra ver se vocês não tão falando nada Não, eu tava falando com o chat do Juque aqui, mano, que ele foi no banheiro Você tá vendo a cara do Yoda na transmissão? Eu tô vendo Tá vendo? Olha a cara dele de entretido Você acha que ele tá feliz, o Gabi? Ô Baiano, vou chamar atenção pra uma marca Que tá exposta no ombro dele Ué, sem contar que essa camisa é de 2001 Não, não entendo É que assim, existe uma marca que deve tá se beneficiando com isso Eu queria trazer Eu tô imaginando aqui a quantidade de doll Que tão sendo gerada nessa imagem Agora eu entendi Por isso que o Yoda, ele só acorda cedo Se for pra ganhar muitos dólares, rapaz Muitos dólares Dólares? Muitos dólares pra poder aparecer aí o Yoda Você pode ver que ele até fica meio de lado Pra ele não ficar centralizado E a marca ficar no meio, tá vendo? Olha lá O cara sabe o que ele tá fazendo Olha lá, puxando os caralhos Rapaz, eu tô com essa camisa aqui Mas não tô ganhando nada do PSG não, viu? É só a única camisa que eu tinha Pelo amor de Deus Pra rapaziada não achar que o Neymar tá me dando dinheiro aí A sua camisa é da Jordan, mano Que PSG, cara Você não sabe nem o que é a marca que tá falando da sua camisa Que isso, pô A minha camisa é do PSG, pô Olha aqui o que tá escrito aqui Aí se eu fizer isso aqui, vão falar que é errado Aí vão falar que o Neymar tá me pagando Tá de brincadeira, pô É do PSG, refutado Aí, ó, refutado É do PSG Não, rapaz O Neymar não está me pagando É só porque era a única camisa que tava tendo Mas pro Neymar o vestido de graça vale Vale, vale, vale O Neymar é bravo Meu Deus, começou o Dren